Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Nós vamos hoje debruçar-nos sobre a proposta de Orçamento de Estado no que diz respeito ao Ministério dos Jogos Estrangeiros, retirada a Secretaria de Estado de Assuntos Europeus, que será objeto de debate logo à tarde. Quero, em primeiro lugar, fazer um balanço brevíssimo de 2018, porque é a melhor maneira de perspectivar as prioridades para 2019, sendo certo que o Orçamento é um dos instrumentos para concretizar prioridades políticas, portanto o que faz sentido é começar por definir as prioridades políticas e depois discutir os meios orçamentais que elas requerem. Assim, no quadro de uma política externa como a política externa portuguesa, que é uma política de longo folgo, caracterizada pela estabilidade e a continuidade, e que eu tenho procurado simbolizar num hexágono com seis orientações fundamentais, nesse quadro eu insistiria ou recordaria seis realizações principais do nosso país em 2018. No quadro multilateral, a eleição do Dr. António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações, para o Diretor-Geral da OIM, e também a atribuição a Portugal, em Nova Iorque, da co-coordenação do Pacto do Ambiente no quadro das Nações Unidas. No domínio bilateral, salientaria as duas reuniões de alto nível realizadas com Moçambique, a Cimeira, e com Angola, a visita do Primeiro-Ministro de Portugal a Luanda e a visita do Presidente Angola a Lisboa, e também, noutra área geográfica, salientaria no domínio bilateral a ofensiva diplomática que fizemos junto dos Estados Unidos, no chamado Mês de Portugal nos Estados Unidos, em junho passado. No domínio da Cplp, salientaria a escolha do embaixador Revertelas para o próximo Secretário Executivo da Cplp e também a designação de Angola como a presidência subsequente à presidência cabo-verdiana. Um elemento muito importante também pelo que evitou, mostrando a capacidade da Cplp de resolver alguns problemas que vai enfrentando. No domínio da cooperação, salientaria pela sua escala o início do Programa de Cooperação Europeia Delegada na Cooperação Portuguesa, o RETFOP, o Programa de Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional em Angola. No domínio da internacionalização, destacaria os cerca de mil milhões de euros que nós vamos captar no conjunto deste ano em termos de investimento direto estrangeiro. No momento em que nós falamos, aproximamos os 900 milhões e a nossa previsão é que no conjunto do ano, cheguemos aos mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro, angariado por recurso a incentivos fiscais ou financeiros do Estado português. E, finalmente, nas comunidades, destacaria o conjunto de respostas que o país pôde dar à situação de emergência que a comunidade luso-venezuelana vive hoje. As prioridades do Ministério para 2019, na área da política externa propriamente dita, são várias e estão elencadas, quer nas grandes opções de plano, quer na nota explicativa que foi remetida às senhoras e aos senhores deputados. Mas eu aqui permitir-me assinalar algumas dessas prioridades. No âmbito das Nações Unidas, a nossa prioridade será a Agenda dos Oceanos, no qual Portugal tem responsabilidade de lideranças específicas e também a participação na implementação dos pactos das migrações e dos refugiados e na elaboração e aprovação do Pacto do Ambiente. No domínio das relações bilaterais, eu diria que, do nosso ponto de vista, a prioridade número 1 é o relacionamento bilateral entre Portugal e o Reino Unido pós-Brexit. No domínio da internacionalização da língua e da cultura, permitir-me a destacar as comemorações do 5º Centenário de Viagem de Fortão Magalhães, pelo que elas significam e também pela forma como elas se encaixam nas prioridades da política externa portuguesa, nas suas diferentes dimensões. No domínio da cooperação, destacaria os novos instrumentos de que nós beneficiaremos em 2019, designadamente o Compacto Lusófono com o Banco Africano para o Desenvolvimento e a sua articulação com a SOFID, isto é, esperamos em 2019 atingir um novo patamar no que diz respeito à nossa linha europeia e portuguesa de fazer também do investimento privado uma alavanca do desenvolvimento nos países em desenvolvimento ou nos países emergentes. Na área das comunidades, salientaria a realização no próximo ano do Encontro Mundial da Diáspora, que nós concebemos e preparamos como um grande encontro do país com a sua diáspora, um encontro, portanto, de dimensão nacional, onde, estamos certo, a Assembleia da República também participará no lugar de relevo que lhe compete. E no domínio da internacionalização da economia, destacaria a operacionalização do Fundo de Fundos para o Investimento, que é uma nova e muito poderosa arma, um novo e muito poderoso instrumento que temos para a captação de investimento direto estrangeiro em Portugal e para a promoção e, sobretudo, para a promoção de investimento português no estrangeiro. Estas são prioridades que, como digo, estão sistematizadas na nota explicativa e o orçamento é um dos instrumentos para a realização dessas prioridades. No âmbito da política externa, é um instrumento poderoso, mas não é o determinante. Não é por ter gasto muito dinheiro na candidatura do engenheiro António Guterres que Portugal viu essa candidatura vitoriosa e poderia continuar. Mas há áreas da política externa, designadamente a área da internacionalização da economia, da internacionalização da língua e da cultura, da prestação dos serviços consulares e da relação com as comunidades, em que os instrumentos orçamentais, seja na vertente recursos materiais, seja na vertente recursos humanos, são muito importantes e é sobre essas áreas que naturalmente me concentrarei. Para dizer que, no conjunto geral, o orçamento do Ministério dos Estrangeiros para 2019 cresce qualquer que seja o termo de comparação. Se o termo de comparação for o orçamento inicial de 2019, ele cresce na ordem dos 5%. Se o termo de comparação for a estimativa de execução do orçamento de 2018, ele crescerá, o orçamento para 2019, crescerá cerca de 12%. De qualquer modo, qualquer seja o termo de comparação, compete-me a mim explicar à Assembleia da República porque temos necessidade desse aumento de orçamento. Não creio que a lógica incrementalista seja a única lógica ou a lógica necessariamente mais vantajosa quando lidamos com a despesa pública, mas no conjunto dos instrumentos ao dispor do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós temos necessidade de pedir à Assembleia da República este aumento de orçamento para poder cumprir 5 prioridades essenciais. Uma delas tem a ver com a preparação prudente, cuidadosa e tão tempestiva quanto possível da próxima Presidência da União Europeia ocupada por Portugal no primeiro semestre de 2021 e naturalmente sobre essa prioridade não me debruçarei agora de manhã porque a considerarei à tarde, mas nas outras 4 prioridades elas são basicamente o apoio à internacionalização, o reforço dos nossos programas de cooperação, a consolidação do nosso esforço de promover internacionalmente a cultura e a língua portuguesa e assegurar o ensino português no estrangeiro e o ensino de português ou de estudos portugueses no estrangeiro e também o reforço da rede consular e a modernização dos serviços consulares. E agora percorrerei cada uma destas prioridades indicando o que é que no orçamento responde a cada. Assim, no que diz respeito ao apoio à internacionalização, o que está previsto no orçamento dos ministérios dos estrangeiros são 4 linhas fundamentais. A primeira é o aumento do orçamento da AICEP no sentido de fazer desta porta única de acesso de investimento de média e grande dimensão em Portugal ou de investimento estrangeiro em Portugal aos incentivos disponíveis para apoio a esse investimento, fazer desta porta única de acesso uma porta cada vez mais capaz, cada vez mais capaz de processar as inúmeras solicitações de informação, de assessoria e de apoio ao investimento que vamos recebendo. E por isso é que a AICEP tem um reforço importante no seu orçamento de funcionamento. Em segundo lugar, outra linha que tem também repercussão, esta indireta, no orçamento da própria AICEP, é a preparação da Expo Dubai 2020, que nós encaramos como uma oportunidade que não devemos desperdiçar de promover o país em todas as suas dimensões, mas, naturalmente, com um relevo muito específico para a dimensão económica. Em terceiro lugar, é a operacionalização do Fundo de Fundos para o Investimento, que foi criado pelo Governo este ano, prevê uma capitalização de 100 milhões de euros em cinco anos, e nós capitalizaremos os primeiros 20 milhões no próximo ano de 2019. E, finalmente, a aposta mais intensa nos instrumentos financeiros que alavancam investimento privado, seja através das linhas de crédito, e aí a medida principal é a extensão da linha de crédito com a Angola em 500 milhões de euros, seja no assegurar de garantias por parte do Estado. Estes são os instrumentos essenciais do ponto de vista orçamental para responder a esta prioridade de reforço dos nossos sistemas de apoio à internacionalização da nossa economia. No que diz respeito à segunda grande prioridade, que é o reforço da cooperação, o orçamento tem quatro instrumentos principais. O primeiro é a combinação entre os meios orçamentais do Estado português e os fundos europeus a que a cooperação portuguesa se candidatou e que obteve com sucesso. Para termos uma ideia, quando nós fazemos essa combinação, duplicamos o poder de fogo da cooperação portuguesa. O poder de fogo, no sentido metafórico do termo. E, portanto, se nós olharmos só para o orçamento do Camões, temos 28 milhões de euros afetados à cooperação, se nós acrescentarmos, como devemos acrescentar ao orçamento do Camões, os fundos europeus que já estão disponíveis em Portugal e que só o Camões pode mobilizar, assim haja execução de projetos, chegamos a muito perto de 54 milhões de euros, portanto, duplicamos o nosso poder de paz. O segundo instrumento fundamental é a SOFID, o orçamento do orçamento do Estado. nós pedimos à Assembleia da República a autorização para que o Estado conceda garantias a investimento patrocinado pelo SOFID em 2019 no valor de até 20 milhões de euros. O terceiro instrumento são os 400 milhões de euros disponíveis em garantias para o investimento ao abrigo do compacto lusófono com o Banco Africano para o Desenvolvimento. E o quarto instrumento é o reforço que temos feito ano após ano do financiamento público às organizações não-governamentais para o desenvolvimento em Portugal. A terceira e penúltima prioridade que queria assinalar é a consolidação do ensino e da ação cultural numa lógica incremental que tem sido conduzida sempre em todos os anos da legislatura e incrementar a nossa rede de ensino de português no estrangeiro e de apoio aos estudos portugueses no estrangeiro, mas também a participação do MENÉ por via do Instituto de Camões, sobretudo, mas também por via das suas embaixadas, neste esforço nacional de trazer uma outra dimensão financeira à ação cultural. Nós somos responsáveis pela ação cultural externa, trabalhamos aí muito de perto com o Ministério da Cultura. Finalmente, a prioridade relativa ao reforço da rede consular e da modernização dos serviços consulares. Nós teremos em 2019 um reforço do número de funcionários consulares, visto que isto já está a decorrer a maior operação de recrutamento de funcionários do MENÉ nos últimos anos, 116 lugares colocados a concurso em 2018, a que vai acrescentar-se o número de adidos resultantes do próximo concurso, e, sobretudo, insistir também na modernização dos processos e dos procedimentos que informam os serviços consulares, seja através da dispensa de vários atos e da simplificação de vários procedimentos, seja através do desenvolvimento de soluções digitais de prestação de informação e de prestação de serviços. Muito obrigado, Sr. Presidente.